Então, a questão da vulnerabilidade, ela é tão fundamental na vida, porque só quando a gente se permite, de novo, voltamos naquela palavra, permissão, quando eu me permito ser vulnerável, eu me dou conta de todas as necessidades não atendidas. E se você me perguntar, Ana, qual é a chave para você e para as mulheres que vão trabalhar com você? Qual é a chave do caminho de volta para casa? Para os homens também, para qualquer ser humano, é escutar-se. Você precisa começar escutando as suas próprias necessidades. Se você não se escuta, você não sabe do que você precisa, como você vai poder se atender, como você vai cuidar de você mesma, se você nem sabe o que você precisa. Então, tudo bem se você não sabe, mas hoje você vai se comprometer que você vai tentar descobrir. Tentar é péssimo. Tentar... Ah, tentar. Eu tentei, né, Ana? Não tentar nada. Você vai se comprometer a descobrir o que é que você precisa hoje na sua vida. Esse é o nosso ponto de partida. O que é que eu preciso? Eu preciso me fragilizar? Eu preciso pedir ajuda? Eu preciso falar um não para alguém, para uma situação da minha vida? Eu preciso dizer sim para algo? Eu preciso me expor? Eu preciso correr risco? Eu preciso errar? Eu preciso me permitir errar? Eu preciso dar mais um passo? Eu preciso começar o meu trabalho com mulheres? O que é que você precisa de verdade hoje na sua vida? O que é que você precisa? Você precisa ter muita clareza disso. Você precisa saber o que você precisa? Eu estou falando muito preciso. Esse é o nosso ponto de partida. Ponto de partida para voltar de volta para casa. Ponto de partida para casa.